Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Minuto Bíblico, King James 1611. Ela tem se saído no Salmo 53 graças à minha misericórdia, melhor do que se saiu nos seis versos que eu avaliei anteriormente. Em Gênesis 1, 2, nota 0. 1 Reis 22, 21, nota 0. Jó 7, 12, 0. Provérbios 34, 0. Eclesiastes 12, 1, 0. E segundo o rei 18, 4, 5. Então, na média, tinha ficado com 0,9. Mas agora, no Salmo 53, ela tirou nota 6 no verso 1, nota 6 no verso 2. Melhorou. O máximo que tinha tirado era 5 em segundo o rei 18, 4. E aqui, no Salmo 53, já garantiu duas notas 6. Graças à minha misericórdia, porque, a rigor em sala de aula, eu daria 0 nas duas traduções. Mas, aqui, passando a mão na cabeça da comissão de 20, que trabalhou por sete anos, eu dei nota 6. Vamos ver como vai se sair no próximo verso. Cada um deles se virou. Cada um deles se virou. Que tradução esquisita. Eles todos se tornaram imundos. Não há ninguém que faça o bem. Não, nem sequer um. É, vamos lá. Cada um deles se virou. Esse se virou é muito esquisito. No hebraico, o que está dito é que todos se extraviaram. Extraviaram. Aqui, a gente precisa recuperar o seguinte. No verso 1, o salmista diz que eles se corromperam. Ele está se referindo ao rei, aos funcionários do rei. E diz, então, que eles se corromperam. E, por terem se corrompido, praticaram injustiça. O tradutor aqui traduziu tudo errado. Então, não adianta ler. Na King James, em 1600, você não vai entender nada. Na melhor das hipóteses, o que seria muito saudável. Você ler e não entender nada. Porque, se você ler e entender, você vai entender errado. Então, ele havia usado uma figura de linguagem, que é descrever o comportamento concreto do rei e dos funcionários, que é praticar injustiça, como um estado de corrupção. Então, eles se corromperam. Era para eles estarem fazendo uma coisa, estão fazendo outra. Como o que eles estão fazendo é praticar injustiça? E, dado que fazendo injustiça, isso significa que eles se corromperam, então, se eles não tivessem se corrompido, eles estariam praticando justiça. Agora, no verso 3, que é uma avaliação que o salmista faz usando Deus, no verso 2, Deus se debruçou sobre o rei e os funcionários para ver se tem algum sensato. Aí, o que ele descobre? Descobre que todos eles se extraviaram. Não é se virou. Está até zero. Não tem nada a ver com se virou. Está dançando fado? Não, se extraviaram. Ele está dizendo a mesma coisa. Era para praticar justiça, para estar no caminho da prática da justiça, mas eles saíram do caminho, eles se extraviaram. Então, não tem nada a cada um, todos eles, cada um deles. Como é que ele botou aqui? Exatamente. Cada um deles se virou. Não, não tem nada com se virou. Todos eles se extraviaram. Inclusive, está no plural. Vou dar zero. Eles todos se tornaram imundos. Não, não tem nada de se tornar imundo. Nota zero. Não tem nada de se tornar imundo. A palavra imundo não existe no texto hebraico aqui. Corromperam-se. O mesmo sentido da palavra corromperam-se lá em cima. É outra palavra, mas o sentido é o mesmo. E aqui no embaixo está. Juntamente se corromperam. Então, todos eles se extraviaram. Juntamente se corromperam. Por que o salmista está dizendo isso? Porque ele dividiu plasticamente o grupo em dois. No verso 1, primeiro ele apresenta o Nécio, que é o rei. Então, de um lado você tem o rei. Depois ele fala do plural. Eles se corromperam. E esse plural ele dá o nome. É o Bnei Adam. Já é o rei e os funcionários. Aí a pergunta é, eles estão praticando justiça. A culpa é do rei ou a culpa é dos funcionários do rei? Então, no verso 3, ele tira dúvida. Todos eles, tanto o rei quanto os funcionários, se extraviaram. E juntamente se corromperam. Então, não é culpa do rei sozinho, não é culpa dos funcionários sozinhos. Para o salmista, é a culpa do conjunto. E para que a gente tenha certeza, aí ele repete o que disse no verso 1. Não há um, não há um que faça o que é bom. E aí ele faz o fechamento garantindo que é todo mundo. Não há um sequer. O tradutor. Se quer traduzir o direito, quanto mais entender. Acredite, o tradutor não entender o que está traduzindo. Traduz errado. Vamos ver a nota. Cada um deles se virou zero. Eles todos se tornaram imundos zero. Não há quem faça o bem. Não tem nada de bem aqui. Não há quem faça o que é bom. Nota 5. Nenhum sequer 10. Então, ficou 15 de 4 possível. Então, vai ficar com 3 vírgula alguma coisa, né? Porque se a média for 4, seria 16. Ele só está com 15. Vai ficar com 3 vírgula 7, 3 vírgula 8. Vamos arredondar para 4? Vamos arredondar para 4. 4. Caiu. 5. Não. 6 no verso 1. 6 no verso 2. 4 no verso 3. É a ladeira abaixo. Tomara que no verso 5 ele se recupere. Não vou dizer o que eu espero. Porque de onde não se espera nada, daí é que não vem nada mesmo. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. E se você for um daqueles que terminar de ver o vídeo, mas por que você mesmo não traduz? Procure aí no canal os vídeos de tradução do Salmo 53 e não fale bobagem antes de se informar. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café.